Essa música é bonita demais, simbora! Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar, meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em uma brigada E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar É difícil ter que aceitar É difícil ter que aceitar Melhor eu ir tchau Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Queria mandar Toda razão Toda razão em me deixar Não te fiz feliz Só te fiz chorar Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Pra ter de novo seu amor Eu faço o que preciso for Se você me aceitar Se você me aceitar Estou por aí Vagando sem destino a chorar Não quero mais brincar de amar É sério É sério Pode acreditar É sério Me redimir Agora eu estou por aí Vagando sem destino a chorar Não quero mais brincar de amar Pode acreditar Pode acreditar E é isso aí, galera Quero agradecer o carinho de todo mundo, tá? Beijo!